Então você vai fazer um biloque também? Olha, a Tia Gi vai achar o máximo se você virar piloto, é muito bom! Eu vou ter um avião na minha casa! Você quer ter um avião na sua casa? Tá fácil! Ai, eu acho que tem que ter mesmo! Você gostou desse, Zuzou? Esse é muito legal! Você viu que tinha até um lanchinho pra você?